E aí galera amada do meu coração, vamos aprender a fazer um delicioso biscoito amanteigado? Se já está dizendo amanteigado, nem vem com essa de pôr aqui embaixo seus comentários perguntando Alexandre, eu posso trocar por margarina? Alexandre, posso trocar por... Nem pensar, se são biscoitos amanteigados, tem que ser feito com manteiga, tá bem claro? Tá claro! E que fica na verdade uma delícia, derretendo em sua boquinha, bem gostoso E ó, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha, deixa teu comentário aqui embaixo, tá bom? Assiste aí, vamos nessa! Agora que eu vou colocar a manteiga junto com a farinha de trigo Com as mãos, delicadamente, eu vou amassar fazendo uma farofa Não é para amassar muito esse primeiro processo Você pode observar aí no vídeo, ficou uma farofa, não é para mexer muito Agora eu vou adicionar aqui meia xícara de açúcar de confeiteiro Ele vai ficar levemente adocicado Uma pitada de sal E é só misturar bem 1 ml de creme de leite Se você quiser usar o creme de leite fresco, melhor ainda Agora é só amassar com as mãos novamente, mas não amassar muito Até que venha virar uma massa lisa Esse é o ponto correto da nossa massa Eu vou envolvê-la em um filme plástico ou num papel manteiga E deixar descansando na refrigeração por uma hora Com a minha massa totalmente descansada, ela ficou uma hora em refrigeração E a fibra da massa ficou relaxada totalmente, boa para abrir O grande segredo desse biscoito é sempre você abrir junto de um papel manteiga Ou um papel encerado, tanto embaixo quanto em cima Porque se você ficar acrescentando farinha de trigo na hora de abrir essa massa de biscoito Não vai ficar nada legal A outra é que depois que você cortar tudo, leve esse biscoito para a sua refrigeração Deixa no freezer descansando esse tempo que está aparecendo aqui E eu tenho certeza, vai ficar assim ó, croque croque Uma crocância só É delicioso, eu tenho certeza que você vai gostar Continue assistindo Se você não tiver essa folhinha forneável É só abrir em papel manteiga, um em cima e um embaixo Vamos lá então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Agora eu quero te contar um segredo Antes de você levar ao forno a 180 graus Leve os biscoitos para o freezer por 3 minutos Esse é o grande segredo para que seus biscoitos fiquem crocantes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Com amor, lápis de cor Desenhei uma casinha para a gente morar E aí galera, gostou de aprender a fazer esse biscoito maravilhoso? Então corre lá para a sua dispensa Porque eu tenho certeza que você tem esse material aí na sua casa Se não tiver, providencia e faça Beijo no coração Papai do céu, abençoe a sua vida e realize todos os seus sonhos Obrigado por fazer parte aqui do canal E se você não é inscrito, se inscreva Tchau galera, um beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho